Olá, boa tarde. Estou aqui, eu chamo Cláudio Dionísio. Eu estava descendo do Eixão do Lazer para o aeroporto. Infelizmente, deparei com esse macaquinho atropelado aqui no asfalto, no sentido que vem do Eixão do Lazer para o aeroporto. Tentei entrar em contato com a polícia militar, e eles me mandaram ligar para o ambiental. Tentei entrar em contato com o ambiental. Simplesmente o telefone ocupado. Liguei para o corpo de bombeiro, eles falaram que não é responsabilidade deles. Fui até o zoológico para ver se podia vir recolher o bichinho. Infelizmente, falaram que não são serviço deles também. Então, é serviço de quem? Deixar o bichinho morrer aqui, sentindo dor? O que eu tenho que fazer? Chorar do lado desse animalzinho? Porque as nossas autoridades não estão podendo fazer nada. Não tem tempo de vir recolher um animal, deixar ele morrer aqui sozinho. Esse é o nosso país, esse é o nosso Brasil. Estou indignado, infelizmente. O nosso país é um país que não tem 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 um país O que é isso?